Fala galerinha do YouTube, hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês falando de um jogo de Android, Dragon Word, jogo aplicativo free de Android. Bom, vocês estão vendo a capa e imagem do jogo, é um jogo lançamento, logo abaixo tem a descrição, também recursos do jogo, uma imagem do jogo, aqui como vocês podem ver, tamanho do jogo, quantas instalações foram feitas, versão atual, qual Android requer, tá certo? E para você fazer o download é bem simples, é só você clicar nesse link aqui que vai direto para o site Google Play. E lá no site Google Play, você poderá fazer o download diretamente do seu aparelho celular, tablet, entre outros, tá certo galerinha? E para entrar nesse site que vocês estão vendo aí na sua tela, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Qualquer outra dúvida, deixe seu comentário, agradeço a atenção de todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.